Ajuda Coutinho Olha eu estou aqui mano, não se não vem O outro se está ali Espera, espera Vem com todos que assim, olha eu vou dar arras Oh Diogo, Diogo mete na minha camera Diogo mete na minha camera mano Oh diogo, que bicho Calma não mete O que é que foi Métimo Métimo Criado um golpe mano Peraí 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 Olha essa ai Olha a vida está lá mano Olha vão morrer Ajuda-me É de onde mano Não sei, é de aí Ajuda-me Vai lá ajudar É esse Ajuda-me Eu fico a dar conta Tem um medic aqui Eu tenho medic aqui para ti Eu tenho Obrigada 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 Oh Diogo Tem 4 Não dá Não dá Não dá Oh Diogo Isso não escope para ver a live Queres o que? Queres um médico? Queres um médico? Ele não escope mas não sei se viste Obrigado Eu tenho Eu tenho Eu tenho Eu não Estou só a mandar ativo que eu acho tenho gays naquela base Estou sem balas para shot Não dá Eu tenho Eu tenho 0 Não dá Não dá Não deixe ele Oh e tem ele Tem ele Tem aqui guys à minha frente Por aqui vem Calma não dispara Calma deixa Deixa-me disparar para ele Ei olhai mas não disparar mas que o guys ia tomar shield Ah vou usar para aqui Por aqui para o que? Por aqui para o que? Oh o led já O que é que foi mas estou a usar pelo lado Calma é para aqui Calma Ah e o Diego já morreu Ó que eu moro Atalto também Pois é Tchau 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 Olha ai não disparam agora Vamos nos acertar Já lhe acertei tantas vezes Tipo umas 3 vezes Eu vou mandar uma snipada Eu vou mandar uma snipada Meta a cabeça Não mete se queres Ui calma tem aqui um São equipas Calma tem aqui um slur para aí mano Anda para a safe Carga nos gajos Estou com o outro Desenvolve-se Só as chote que nem a calma a boxe Ah Ei Vídeo as chote que nem ficam Base em base e saca Ela é branca? Ou que a pinha é branca? É é ela é branca Já tinhaes uma ali Já tinhaes uma rua Eu sei Eu sei Fá que Pegou de sair Onde é que eu estou? Exato 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 Eu sei Deveux Eu sei Deveux Calma 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 E vou dar as... São-doe Tens Tem que estar com meu amulete Oh que c**** Estava usando minha amulete Ah eu julguei a palavra Man, como é que vocês... Ah Ah eu sei É só o que ele tá falando, é?